Aquilo que dá no coração e nos joga nessa sinuca E faz perder o ar e a razão e arrepia o pelo da nuca Aquilo reage em cadeia, incendeia o corpo inteiro Faísca, risca, trisca, rodeia, dispara, rito certeiro Avassalador, chega sem avisar, toma de assalto, atropela Vela de incendiar, arrebata a dor, vem de qualquer lugar Chega sem pedir licença, avança sem ponderar Aquilo bate, ilumina, invade a retina Retém no olhar o lance que lança na hora Aqui e agora, o futuro não há Aquilo se pega de jeito, te dá um sacode Pra lá do além, o mundo muda, estremece, o caos acontece Não poupa ninguém, avassalador, chega sem avisar Toma de assalto, atropela, vela de incendiar Arrebata a dor, vem de qualquer lugar Chega sem pedir licença, avança sem ponderar Arrebata a dor, vem de qualquer lugar Arrebata a dor, vem de qualquer lugar